Pasmem, com a prisão de Lula, Moro vira ministro da Justiça e tem a promessa de ser ministro do STF. Léo Pinheiro fez delação na Lava Jato e ganhou da diretoria de propina da OAS 6 milhões de reais e ainda emplacou o gerro Pedro Guimarães na presidência da Caixa Econômica Federal. Moro, com base na delação de Léo Pinheiro na Lava Jato, prendeu Lula às vestas da eleição com o claro intuito de beneficiar Bolsonaro. Para não deixar dúvida, Moro ganhou como presente o Ministério da Justiça e a promessa de Bolsonaro de indicá-lo para ministro do STF. Segundo o Ibope, Lula ganharia a eleição em primeiro turno. Talvez por isso, Moro cobrou caro a Bolsonaro. Ou seja, além do Ministério, há vaga de ministro do STF. Hoje, sabes que a delação de Léo Pinheiro, que resultou na condenação e prisão de Lula, é uma mentira deslavada. Mas Moro já tinha aceitado a denúncia do procurador da Lava Jato, Deltan Dalanol, contra Lula, sem provas, só com convicção, e prender Lula em cima de uma mentira, era só mais um detalhe. Assim, Lula foi denunciado sem provas, só com convicção. E sua condenação e prisão foram com base numa mentira comprovada. Léo Pinheiro, que ganhou com a delação premiada 6 milhões de reais, e emplacou o gerro na caixa, disse que a reforma milionária do Triplex Baranjá teria sido feita a pedido de Lula, que em troca lhe daria vantagens ilícitas na Petrobras. Hoje, denúncias, fotos e vídeos provam a farsa da reforma do Triplex. E Léo Pinheiro embolsou 6 milhões de reais, e o gerro na caixa. E Moro não ficou com as mãos vazias, virou ministro da Justiça e a promessa de Bolsonaro de indicá-lo a ministro do STF. Rio de Janeiro, 17 de maio de 2019. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em meu canal e deixe seu comentário. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.